Fala tropa, hoje eu vou ensinar a vocês como você está resolvendo um erro, pelo menos funcionou para mim, um erro muito paia que acontece na Rockstar Games que quando o seu GTA não inicia pela Rockstar nem pela Steam, eu vou mostrar para vocês estarem vendo qual é esse erro que eu estou falando eu estou lá, dou jogar lá no GTA, espero, 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 abre a aba da Rockstar, depois dá esse erro aqui e depois fecha erro, não foi possível executar a GTA 5.exe por falta de privilégio no diretório da biblioteca de jogos remova quaisquer configurações e modo de compatibilidade que eu tentei executar como administrador se continuar tendo problema ao iniciar o jogo, contate o suporte da Rockstar Games, hein? aí deixa o site aqui, é esse erro que eu vou ensinar a vocês como você está tirando esse erro funcionou para mim, é bem rapidinho, eu vou mostrar a vocês como agora e aí tropa, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Luciano Leite, estou dando esse canal se é novo já se inscreve, deixa o like nesse vídeo para estar acompanhando as próximas dicas, beleza? então vamos para o vídeo que é bem simplesão, bem rapidinho que é o que? você vai precisar logar aí na sua conta da Rockstar e da Steam primeiro vamos começar com a Rockstar, você vem aqui em configurações, né? para quem não sabe tem a aba de jogos, vem em configurações aqui você muda o idioma, o mesmo idioma da sua Steam para não dar incompatibilidade pelo menos foi o que eu fiz, ó, coloca aqui, ó, Death Time depois eu coloco português Brasil aí eu venho aqui buscar no computador instalação compatível eu clico em buscar e espero para ver se tem alguma coisa incompatível se for, eles vão buscar e depois vai fazer a instalação de alguns arquivos não precisou, apareceu aqui no meu que não precisou busca concluída, nenhum título foi encontrado, beleza então aqui na Rockstar é só isso eu já posso fechar aqui e agora vamos abrir a Steam durante a gravação eu esqueci de falar um dos passos é você deixar o idioma da Steam também em português Brasil ou no caso o mesmo idioma da Rockstar Game então eu vou passar o vídeo mostrando como você está mudando lá para você mudar o idioma aqui da Steam aqui você vai vir aqui em exibir, configurações em aqui em configurações vocês vão descer até, deixa eu ver se eu lembro aqui é até interface, interface você vai e coloca aqui português do Brasil, dá ok e pronto faz isso lá na Rockstar, faz isso aqui na Steam que é sucesso na Steam está aqui meu GTA clica com o botão direito aí no GTA de vocês vem em propriedades e aí você vai em arquivos locais arquivos locais arquivos locais você vem procurar aqui que ele vai abrir o local onde está instalado o seu GTA clica aqui então ele abriu aqui ó, a pasta onde está instalado o meu GTA então aqui GTA 5.XZ você clica com o botão direito nesse ícone em propriedades e aí você vai lá em compatibilidade e aqui o meu estava marcado executar com esse programa com o administrador e estava dando o problemazinho lá então eu fui, desmarquei esse modo de compatibilidade eu deixei marcado aqui e não interferiu em nada se estiver interferindo você faz esse processo de novo e desmarca aqui eu deixei aqui executar esse programa no modo de compatibilidade coloquei um Windows 7 desmarquei executar o programa como administrador fez só esse espaço aí deu uma aplicada aqui ó depois que eu apliquei deu ok aí eu posso fechar essa parte aqui e aqui ó na cima ainda lá naquela abazinha você vem verificar a integridade dos arquivos porque se tiver alguma paradinha lá errada ele vai baixar umas novas atualizações lá e vai estar deixando seu GTA normalmente funcionando aí depois isso aqui que eu fiz isso aqui eu vou cancelar mas eu fiz isso aí deixa todinho ela completar os 100% aí depois você fecha aqui e clica em jogar aqui jogar jogar GTA Online permite aqui aí ele abaixa umas atualizações que é o que eu falei pra vocês de compatibilidade você espera um pouquinho calma aí vamos esperar um pouquinho que o GTA é pra iniciar não sei se vai travar a tela porque às vezes o OBS trava quando eu tô gravando em Full HD mas vamos dar uma olhadinha vamos ver aqui está conectando aos serviços de jogo da Rockstar aqui já dava aquele erro lá que eu mostrei a vocês ó quando eu tava carregando isso aqui agora vamos ver se inicia é bem simples eu acabei de fazer esse processo aí só esperar, aguardar deixa demorar muito eu dou um corte no vídeo pra vocês não terem perdendo muito tempo aí começou meu GTA não sei se o OBS tá gravando mas começou meu GTA aí ó tá tudo ok tudo bonitinho começou aí como se eu tivesse cruzado pela primeira vez porque eu acabei de instalar essa semana nem cheguei a jogar mas tá funcionando aí vocês podem ver então pronto o vídeo foi só esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreve no meu canal deixe seu like aqui no vídeo vamos ver o que é nóis até o próximo vídeo valeu